Quando eu fui nomeado, eu precisei de muito mais esforço, mais determinação e nesse ano assim eu vou precisar de mais ainda porque esse prêmio vai trazer pressão, o pessoal vai conhecer sobre Guilherme Madruga, então eu preciso apresentar ainda mais, elevar o nível do meu futebol, então esse prêmio vai trazer mais pressão e eu vou cada vez me preparar mais. Você disse pra mim hoje à tarde, me disse, que o seu sonho é jogar na Premier League, jogar aqui na Inglaterra, esse sonho fica mais perto com esse prêmio? Acredito que sim, meu nome está mais conhecido na Inglaterra, mas não é só esse prêmio que vai me trazer até aqui, vai precisar de muito esforço, assim como eu falei, muita dedicação, então eu sei que vai ser difícil, vai ser longo o caminho, mas eu vou com Deus, vou com o meu esforço, conquistando, pisando em cada degrau até chegar onde eu almejo. Esse é um prêmio para o futebol arte do Brasil? Acredito que sim, eu levo esse prêmio para o Brasil com muita alegria. Muito obrigado, parabéns Madruga. Obrigado.